Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Mago Fraterpaulo Pessoal, deixando essas dicas aqui pra vocês Quem tiver interesse em estar fazendo algum curso, tem minha plataforma aqui, escola Mago Fraterpaulo Pela plataforma do Crucifyme, da escola Mago Fraterpaulo Tem alguns cursos aqui, vocês podem fazer aqui o login, criar uma senha pra acessar a plataforma de estudo Tem cursos gratuitos, palestra gratuita, tem cursos com valores módicos Então tem aqui, Magia das Pedras e Cristais, um curso aqui R$ 50 Um curso de tarô básico, 78 cartas, R$ 50 Tem um curso de magia aqui, que ele é ofertado de modo gratuito Basta vocês criar o login e uma senha e acessar a plataforma Como consagrar ferramentas mágicas Curso de magia prática, volume 1, R$ 100 Curso de limpeza e banho energético, gratuito Tem um curso muito procurado aqui, o de demonolatria É a prática de se trabalhar com 72 daimos da Goetia Mas num viés da demonolatria, né? E algumas outras entidades, alguns outros demônios da hierarquia de Richard Ducante Um demonólatra que estudou a fundo essas entidades Tem palestras gratuitas aqui Curso de magia volume 2, volume 3 Curso de radiestesia básica Palestras sobre Goécia Curso de limpeza energética E tem um curso de Goécia Patchwork Então se acessar, quem tiver interesse em algum curso ou gratuito Basta criar o login e uma senha na plataforma E acessar o link aqui, que eu vou achar na descrição Se você tiver interesse em algum curso Principalmente em Goécia Patchwork, né? Eu não trabalho com Goécia Salamônica Só Goécia Patchwork Tem um curso aqui passo a passo, né? Você clica aqui, Goécia Patchwork Então o valor que você pode pagar no Paypal Pague seguro 200 reais Ele tem 8 aulas Tá aqui Introdução Goécia Patchwork Ritual Exemplo de explicação prática Tem a explicação prática Passo a passo do ritual, né? Apostila do curso O uso Da magia dos sigilos Da Goécia Como fazer um sigilo Um selo de um daimo O que é Patchwork Como saber se um daimo interagiu no ritual O exemplo de um ritual Exemplo Prático de um ritual De Goécia Patchwork Com o daimo Bael E o outro Diminolatria Também O valor é 200 reais Pague seguro, né? Então ele tá aqui Ele é um curso que ele tem 14 aulas Video aulas, né? São links de video aulas Que são jogadas no YouTube Só que Link privado, né? Só assiste quem Que eu mando o link, né? Então tem apostila Tem demandolatria básica Diamond que curam Diamond de finanças Diamond de relacionamento Amor e sexo Como abrir e fechar Rituais com pentagrama invertido Exemplo de altar de dominolatria Ritual é exemplo de dominolatria Abertura e fechamento de pentagrama invertido Como opção Dica de ritual Mão direita e esquerda Ritual é exemplo com belfergor Como saber se um daimo interagiu no ritual De explicação da abertura Do ritual da demonolatria Ritual é exemplo com daimo buni Na demonolatria Então isso aqui é a plataforma de cursos do Mago Fraterpaulo Então acesse Tem cursos com valores baixos E cursos gratuitos Eu estou voltando a fazer umas leituras de tarot Por chamada de whatsapp Ou também pode ser no google meet A gente combina Mais ou menos uma hora Uma hora e pouco De consulta Usando o tarot de wait E para clarificar o baralho cigano Então A leitura está saindo 70 reais No pix Tem que pagar no pix Pagamento no pix Confirmar Leitura do tarot no zap Pode me chamar pelo 11 9 9 7 28 38 23 Falar diretamente com Fraterpaulo Então está aqui o telefone Quem tiver interesse em fazer um jogo com os tarot E interesse nos cursos também Só entrar em contato Aproveitar que eu estou de férias Eu só volto 15 de fevereiro Para dar aula Aproveitar esse período Para quem estiver querendo fazer alguma consulta Alguma mentoria Dicas de banho Se você está passando por algum Ataque ou demanda Que eu possa fazer uma consultoria Dar dicas para vocês também Consultorias Uma orientação Uma consultoria Dicas Ah, o que eu faço Para me levar De cortar um feitiço Posso ensinar um ritual Um feitiço Tudo com mentoria O valor de uma aula Posso cobrar como se fosse uma aula Para você Uma mentoria Tá ok Quem tiver interesse Chama aí no zap Entre em contato com nós Um abraço Tudo bom Vamos começar esse 2024 Mais limpo energeticamente Estudando Evoluindo Que o tempo Cada dia que você perde Não adentrando na magia Você deixa de usar Uma ferramenta Uma ferramenta maravilhosa Para melhorar sua vida Porque a magia É você manipular energia Para alterar sua realidade O seu redor Porque tudo é energia Então tem técnica Tem meios Para fazer isso Não é à toa Não é você só copiar Existem técnicas Mentalizações Focos Para o seu ritual Funcionar Para a sua magia funcionar Tá ok Um abraço Tudo bom Do Mago Fata e Paulo